Polícia Nacional Timor-Leste, sexta semana, detém cidadão Correia do Sul, o inicial ZL, o Timor-Oan inicial ADP, também desconfia a marca bandeira RTL, o Emanianaran Oin-Oin. Pentele captura cidadão Nenrua e a padaria Ida e a Timor-Plaza, mais ou menos Tuku, Hadlokrai, horas Timor-Leste, depois retém contato com cidadão. Suspeito Nenrua submete o novo processo de investigação e escuadra a polícia Dom Alessio, município dele. O que é isso? O que é o que é o que é? Boa noite. O contato com o senhor Armando é o assessor do presidente do município de Lili que é o que tem a bandeira nacional, que é o que quer que seja na rua, que seja na rua, que seja na rua, que seja na rua, que seja na rua e que seja estrangeiro. Entretanto, a bandeira de Nyanarok, Metro, Atosida, Cianulu, Resing, Rua, no Luang, Metro, Cianulu, Resing, Walu, a bandeira de Pentele assegura-se a uma dar evidência que se submete no processo de investigação. Napoleon Xavier, Ferdi Soares, ZM.